E aí meus queridos, olha a picape S10 cabine simples, essa aqui tá inteirassa hein galera, essa aqui é uma 2010 né, nosso cliente aqui ele veio hoje para colocar conosco a capota marítima, aqui ele tá tirando a capota antiga, que ele falou que comprou já mais de 5 anos atrás, mas durou bastante né, descosturou a lateral, a capota já tava com a luna bem fraca né, bem embarrigada, e aí ele veio conosco aqui para substituir e colocar uma capota nova, nessa picape aqui eu costumo colocar bastante também o protetor de borda, que é um plástico que protege toda essa borda e também o protetor de borda da tampa, olha como a borda da tampa dele tá bem machucada, isso é normal né, vai carregando dia a dia, e às vezes até a própria caçamba, a capota acaba machucando, às vezes essa parte, tanto que as picapes atuais, como a Ranger, Maverick e vários outros carros, já vem com uma proteção plástica nessa parte aqui, não vem mais a lata bem exposta assim né, é bem difícil, então aqui eu vou oferecer para ele agora o protetor de borda e a borda da tampa também, além da capota marítima que eu já fechei com ele aqui, já vamos instalar, esse cliente aqui ele já comprou essa picape com os estribos laterais, eu tenho também estribos laterais em dois desenhos, ou esse modelo oval ou modelo plataforma, e também o quebra-mata, se caso o seu carro não tiver o quebra-mata, a gente tem esse quebra-mata aqui, temos Santo Antônio, Calha de Chuva, enfim, vários acessórios, deixa meus meninos terminarem aqui o serviço e aí eu mostro o resultado final, como é que ficou e vamos ver se o cliente vai colocar as bordas também, vamos arrepiar? É isso aí! Tchau! 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 Finalizado hein galera, olha como ficou top hein, capota da S10 Cabinecinhos, o Thiaguinho vai demonstrar aqui a sua abertura e o seu fechamento, aqui né, fixamos as laterais, as barras laterais, não precisou fazer furo nenhum, ali tem esses sargentos aqui que fixa o trilho lateral, tem as barras transversais, que deixa a capota sempre esticadinha, quando você quiser fechar a capota por inteiro, você pode enrolar ela também, que ela prende aqui na cintinha, quando você enrola ela mais ou menos, vamos demonstrar aqui Thiaguinho, enrolando assim ó, você enrolar ela desse jeito assim, você consegue enrolar e prender ela aqui ó, na cintinha ó lá, que tem ali, você prende na outra alça aqui ó, e tá fechado, e essas barras aqui é importante sempre deixar ela, quando você quiser tirar, você joga de lado assim, tira, eu costumo enrolar junto com a capota, tem gente que não enrola, deixa as barras aqui, e na hora de fechar, você vem aqui ó, desenrola ela, o importante é, sempre fechar primeiro aqui atrás, e depois fechar as laterais né, ele vai demonstrar aqui ó, vai fechar aqui, faz a alavanca, fechou, aí depois você vem encaixando o baguete lateral aqui ó, se fizer o procedimento dessa forma, essa é a forma certa de fechar a capota, primeiro fechar a traseira, e depois fechar a sua lateral, porque aí ele não força a costura lateral da capota, entendeu, e deixa a capota sempre esticadinha, e com alta durabilidade, beleza galera, essa capota que nós instalamos, é da marca Flash Cover, esse aqui é o modelo primeira linha deles, que é o modelo Force, é a melhor capota deles, obrigado Thiaguinho, é a melhor capota deles, entendeu, que tem a costura de melhor qualidade, ela é toda arredondada, entendeu, e é uma capota que dura bastante, beleza galera, e como eu falei para vocês, ele não quis colocar agora a proteção da borda, mas seria bem legal se tivesse colocado, que ia proteger toda essa parte aqui da tampa, e também a parte aqui da lateral, seria um acessório bem colocado, aqui ele deixou bem estiloso, ele colocou esse rack, eu não sei se ele colocou, ele já comprou, esse rack aqui é uma adaptação né, eu costumo fazer esse tipo de adaptação, o pessoal que as vezes não gosta de Santo Antônio, acaba colocando essa peça aí, fica bem bonita também, eu também tenho Santo Antônio né, até exposto ali, tenho diversas opções de Santo Antônio, a galera costuma colocar bastante, beleza galera, precisarem de outros acessórios, como engate reboque, protetor de caçamba também vendo, quiser colocar uma central multimídia, e vários outros produtos, vou deixar nossos contatos aqui no site reidascapotas.com.br, lá você encontra muitos acessórios para equipaço S10, e também vou deixar nossos contatos aqui, de Facebook, Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde nós passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera agradeço muito por assistir nosso vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima, valeu!